Ai ai! Ratão Escobar voltou! Tava com saudade disso daqui. Cadê a Barbie gorda? Pra mim já chinelar ela. Cadê todo mundo? Vou trazer livro para as crianças, vou trazer açúcar. Nego tá querendo acabar com o meu negócio aqui. Acabou essa parada. Não é rataria hoje não. Aqui é ratão no controle hoje. Vocês vão aprender comigo. Ó, é simples. É chegar ali e já vencemos. É chegar no helicóptero e pegar os nossos... Ali tem uns caras ali ó. Ó, ó. Caralho, tomei um susto. Tranquilão, tranquilão. Daqui ó, mole, mole pra gente. Carrega. Cadê o drone? Droninho. Cadê o drone pô? Boa. Vou fazer o reconhecimento aqui. Vixe, mas a cara tá querendo fazer o que aí? Não dá, pá. Um piloto morreu, filho. Um piloto virou churrasco. Chama o bombeiro lá! Eita! Ó lá, tem uma roubada ali ó. Tu viu, galera? Tu viu? Não viu, né? Tem que procurar a porra do comunicador. Deve tá ali ó. Aqui, o comunicou. Achou? Esse cara tá fudido, nego. Tá aqui ó, GG, ó. Foi. Vai entregar a posição. Vai entregar a posição, caralho. Tá falando o que aí, filho? Ih, fudeu. Eita! Recorre, recorre, recorre. Deu ruim. Deu ruim demais, velho. Patrulha da unidade. Fudeu. Agora... Nada quer reportar por ele. Ó, nada querendo reportar, mano. Mexe o pé. Os caras começam a falar, mano, pera, 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 puta aí. Foda. Caralho, caralho. Corre, corre, equipe! Equipe me assusta! Ah, mas calma. Isso aqui faz parte da estratégia. A equipe tá chegando. Todas elas na unidade. Quando fala assim é porque os caras... Ih, eu não sabia disso. Como é que troca... Como é que troca de... Acho que joguei na água, eu não... Falhou, falhou, falhou. É que nem a bombinha que eu soltava lá, não. Granada falha aqui no jogo? Bota aquela visão. Aquela visão do mal, isso. Essa visão é pra pegar os caras invisíveis. Vão como é que eu fico bonito. Ó o balançar do cabelo, ó. Ó. Granada! Vai gravando aí. Ih, rapaz, tocaram no sino da escola, hein. Fudeu. Ai, 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 ai. Um cara falou atira à vontade. Isso não é legal não, hein. Meu Deus do céu, me pegaram na... Calma aí, por isso que eu tenho uma equipe. Eu tô mais perdido que o filho de... Filha dos pais aqui, mané. Calma aí. Calma aí. Calma aí, né, tá foda aqui. Tô tirando aquela porra ali. Ah, para, para, mané. Puta que pariu. Concordo. Desgraça do meu ódio. Rapaz, não acerta um tiro no bicho, velho. Eu tô começando já... Furou, Rex. Ele falou e furou antes de acertar. É porque tava indo, entendeu? Achava que tinha alguma coisa aqui, ó. Bora. Corrado, tira essa visão aí que vai te atrapalhar só. Não tá atrapalhando, não. Tá atrapalhando, nego. Cadê? Tem um... Eu não tô chegando, mas tá indo. Corre. Ô, Mano Pinto! Você destruiu o meu ovo! Ô, atrás de mim? Cadê meu time? Vocês estão de sacanagem, né? Chegou os caras ali, velho! Você vai ficar me zoando, velho. Tá vendo? Aí eu perco a estrutura aqui emocional. Eu não tô conseguindo nem voltar na missão. Caralho, voltou lá atrás, rapaz. Onde é que eu tenho que ir? Não tem como... Quase vomiter aqui, não sei porquê. Não tem como... Não tem como chegar de helicóptero, não, nego? Pô, era mais legal eu chegava de helicóptero e abuzinando. Esse daqui não, porquê os caras tão fodido. Os caras tão falem. Os caras tão falem. Cara de pau mesmo. Abaixa. Troca a arma. Ó, daqui, hein? Cadê os pressor? Ó, vou colocar aqui. Granada de fragmento. Vai! Aí, ó. Já foi dois. E se ele contra o trem aqui, é meu ou meu? Não. Então vamos abater. Mas não! Melhor não mexer, não, né? Não mexe, não. Não, eu vou mexer com ele, não. Vou deixar ele viver, porque ele foi rápido. Uh, tem uma galera aqui, hein? Caralho, a bala tá fazendo curva, mano. Urra, essa foi bonita. É, mas é. Aqui é... Cada... É um one kill. Um, 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 um... É um one shot, um one kill. E ali, ó. Mano molinho. Os caras indo atrás de mim, lá, ó. Uh! Aí eu dou a volta. Cadê? Eu tô indo, não. Tô indo no stealth, nego. Puta aqui, pariu. O stealth deu ruim. É, a granada aí tu se joga no chão, não é arrombado? Aí é, calma aí é. Ah, para, para que eu devia a equipe, nego. Eu não faço nada. Porra! Já vou pra ir. Já vou pra ir, meu irmão. Tô pedindo no stealth, não. Tô morrendo. Uh, ô, Wagner. Qual é o teu nome? Wagner? É Wagner. Wagner, me ajuda. Me ajuda que os caras tão pesados demais aqui. Essa arma é uma merda. Sai da minha frente, Wagner. Wagner, tá dando molinha aí, Wagner. Wagner. Boa, Wagner. Wagner, tá chegando junto aqui comigo. Tá evadindo essa porra. Wagner, me ajuda. Wagner! Wagner, pelo amor de Deus. Isso aí, nego. Chega junto. Dá mole, não. Matou o cara ali? Matou. Mas mete o pé, filho. Caralho, na moral. Entra aqui, entra aqui. Entra essa porra aqui, mano. Ele tá tomando a base dele. Tomando a base dele. Eita, 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 eita. Tá. Calma, calma. Pula pro X, rap. Pula pro X? Mas deixa comigo. Não, não era esse pulo aqui que eu queria andar não. Tá me atrapalhando tudo, não. Eita, matou o Wagner. Agora o Wagner foi pra Jesus. Porra, mas nem na hora que eu vou atirar ele. Recarrega, caralho. Porra, mas eu não consigo nada aqui, cara. Caralho, cortou o cabo, diabo. Cortou o cabo, não. Se não, eu entendi a ligada da luz, né? Sozinho, encapou. Tá bom, deixa comigo. Eu tô indo assim agora. Eita. Olha aí, amigo. Eu tô com o seu preço? Brasil, vai. Porra, mas se fosse fácil... É fácil, velho. Tem ninguém aqui. Ó, ó. Fala aí, filhão. Porra, eu errando aqui, né? Pelo amor de Deus. É aqui? Porra, tu falou do lado dele, Flávio. Ah, tá bom, tá bom. Valeu, nego. Valeu, muito obrigado, muito obrigado. Achou, 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 achou. É que os caras acharam, os caras acharam. Mano, eu tô muito cara de pau na casa... Eu tô muito... Porra, tem gente demais aqui dentro. Mas, meu irmão, tu falou que tu me botou na casa de maribundo, bicho. Wagner, me ajuda. Isso, Wagner. Caralho, eu vou levantar e vou cair, velho. Porra, não tem como jogar uma granada ali, não? O Wagner morreu, velho. Calma aí, deixa eu... Porra, não tá indo. O cara tá com um problema na mão. Não tá jogando a parada direito. Agora foi bonito. Não, o cara amarelo vai morrer, não. Tá tudo... O cara amarelo morreu agora, velho. Filha da puta! Porra, morre! Morre, desgraça! O cara não quer morrer, tá? Eu e Wagner aqui no cara, velho. Meu Deus do céu, que é isso? Toguru? Na Red Sox, velho. Na Red Sox! Porra, que é isso? Montanha, velho? Do Game of Thrones? Calma aí, vambora, 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 vambora. Time! Vambora, time! Resgata, resgata, resgata! Não tem essa de bem, não! Vambora! Deixa comigo, deixa comigo, deixa comigo! Porra, vou conseguir, vou conseguir, vou conseguir! Caralho, vambora, mané! Vambora, vambora! Foda-se todo mundo aí, velho. É um negão aqui, velho. Mano, esses caras brotaram dentro do helicóptero do nada, velho. Sumonaram aqui dentro do helicóptero. Agora vou chegar aqui, vou dar aquela aterrissada gostosa. Arma aí, arma aí, arma aí, aqui tá bom? Arma aí, pronto, aterrissada. Diz que o helicóptero show mesmo. Raramente eu termino alguma coisa aqui, não reclama não, tá? E tu viu que foi, foi foda. Cheguei, papo, matei o montanha, resgatei o negão, fui pelo copo, porra. Meu querido, deixa teu like aí porque foi difícil. E foi na dificuldade extrema. Eu não mudei não. Nego tá, porra, nego tá achando que eu mudei. Não mudei. Mano, você mente, até pra sua mãe, véi. Para de mentir, nego. Seu cabelo começou a cair por causa de mentira, já ouviu falar disso? O Rex mente muito, nego. Tá aí, deixa o like aí, nego, na moral, porque eu vou trazer mais meu controle aqui. Porque eu sou, eu sou bom nisso daí, entendeu? Foi sem querer o negócio aqui, tá? Ah, tu vai reclamar disso aqui, mané? Tu sempre reclama das coisas, véi. Faguei. Ele vai me bater agora, ó. Pra provar, não tem nada aqui, nego. Uau, 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 uau. Uau, 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 uau.